E salve galera, Breezy de volta com mais um vídeo do iFootball 2023 Mobile E no vídeo de hoje galera nós vamos trazer aqui as melhores formações secretas dessa semana e pós atualização Pra você tá escolhendo aí a melhor formação secreta nova dessa semana para o seu time, beleza? Mas antes disso galera, peço pra você que ainda não é inscrito no canal Inscreva-se nesse canal, deixa o seu like nesse vídeozão Compartilhe o vídeo com seus amigos e vamos lá, 1, 2k Estamos próximos de bater essa meta, então nos ajude galera Então é isso, sem mais enrolação, bora lá pro vídeo trazendo as melhores formações secretas desta semana E vamos lá em time ideal, vamos lá pra primeira formaçãozinha aqui na Europa Vamos aqui na Super League da Turquia Vamos lá do time do menino Jorge Jesus, Fenerbahçe Bora lá, primeira formação aqui, Fenerbahçe E aí a gente vai lá em plano de jogo Vamos lá Vamos aqui em alterar a formação né Alterar a formação, padrão A gente coloca aqui no padrão E aí tá a formação nova do Jorge Jesus dessa semana Um A4-3-1-2 aí em Losango Pra quem gosta de jogar aí no 4-3-1-2 Losango Aquele Losango frenético pra tocar bola tá aqui no Fenerbahçe Beleza? Bora lá para a próxima formação, sem enrolação Continuando aqui na Europa A gente vai aqui na... Calma Vamos aqui na Liga de Portugal Vamos lá no time do Porto, de Portugal Vamos lá, plano de jogo Vamos lá alterar a formação Colocar o padrão Teve escrito semana passada que me perguntou onde tava essa formação E aí nessa semana ela tá aqui no Porto É a 4-4-2 Ali quase que em linha né Uma formação bem compacta pra jogar em todos os estilos de jogo Essa daqui é boa Tanto como no posto de bola, contra-ataque e contra-ataque rápido Beleza? Essa é uma formação bem versátil Que já dá pra jogar em todos os estilos de jogo Beleza? Passando para a próxima formação Time ideal Vamos lá agora Na Liga Calma aí, deixa eu olhar aqui na minha colinha Na Liga Italiana Vamos lá Não é aqui não, na primeira divisão não tá É na segunda divisão da Itália Pensei que tava aqui na primeira divisão Mas não tá, calma aí Vamos lá na Europa de novo Aí a gente vai aqui na Série BKT Que é a segunda divisão da Liga Italiana Beleza? E a gente vai colocar aqui no time do Cagliari Cagliari caiu aí né Na segunda divisão E eu tava pensando que o Cagliari ainda estava na primeira divisão Vamos lá alterar a formação Colocar o padrão E aí está a formação nova do Cagliari Que é uma 4-2-3-1 Muito boa ali Com o meio atacante Com o centroavante ali Essa formação muito indicada para contra-ataque rápido tá Porque ela protege bem a sua linha defensiva ali Com aqueles MLE e o MLD mais recuado Também ali onde tá os MLG Você pode colocar dois volantes Beleza? Partindo para a próxima formação Na América do Sul Liga Argentina E aqui o time do Colom Beleza? Time do Colom Você vai vir lá em plano de jogo Alterar a formação Colocar padrão E aí está Formação que a galera gosta bastante né Que é 5-2-1-2 Pode ser também a configuração 5-1-2-2 5-3-2 Enfim É a formação que é com 5 zagueiros 1 volante 2-6 atacantes Tá no time do Colom Da Argentina É uma formação muito recomendada aí Para quem joga no contra-ataque rápido Ou até mesmo no posto de bola Eu conversei com bastante pessoas E bastante pessoas que jogam no posto de bola Joga com essa formação Agora a gente vai lá na J-League 2 E vai no Roaço Kumamoto Que está com a formação topzinha também essa semana O Roaço Kumamoto da J-League 2 Beleza? Vai anotando Vai printando aí as formações Para você não perder nenhuma Beleza? Colocou no padrão E está aí Uma 3-4-3 Bem diferenciada aí 3 zagueiros 1 volante 1 MLD 1 MLE 1 meio atacante 1 ponto esquerdo 1 ponto direita E 1 centroavante Essa formação é bem ofensiva Recomendada na minha opinião No posto de bola E no contra-ataque No contra-ataque rápido Ela não é tão recomendada Pelo fato da zaga ficar um pouco exposta Mas se quiser testar Fica à vontade Beleza? Dito isso Bora lá para a próxima formação E a próxima formação Está aqui na Liga Espanhola Liga Espanhola A gente vai aqui no time do Sevilla Time do Sevilla aqui Sevilha da primeira divisão Da Espanha Liga Espanhola Liga Formação Alterar Padrão Está aí Uma 4-3-3 Muito top A formação atual aí Dos pro players Mais utilizada aí No cenário competitivo Essa daqui Com um volante Bem recuado Como você pode ver ali O volante fica quase Entre os dois zagueiros O que é bem interessante Para proteger a sua zaga O que isso faz você jogar Com qualquer estilo de jogo Com essa formação Posse de bola Contra-ataque Contra-ataque rápido Muito boa Muito boa mesmo Pelo fato desse volante Está aí Você coloca o primeiro volante Ali E você está seguro Beleza Dito isso Bora para lá Bora lá Para a próxima formação Uma formaçãozinha aqui Na Segunda divisão Da Itália De novo A gente vai no time Do Brescia Da Itália Brescia Brescia Seja lá como você pronuncia Alterar Formação E está aí Uma formação Muito top Contra-ataque rápido Essa formação aqui Cai como uma luva Para vocês que curtem Bastante jogar no Contra-ataque rápido Essa 4-3-2-1 Muito top Com dois meia-atacantes Ali bem fechadinho Lembra a minha formação Principal Que eu joguei ontem Postei um vídeo Para vocês Com o meu time Força Máxima Mas só que Onde está esses Dois meia-atacantes Na minha formação É 2SA Então é isso galera Esse foi o vídeo Espero que tenham curtido Até uma próxima Valeu E fui